O que é isso? Olha lá! Olha o tanto de hit que eu dei nele, mano! Olha o tanto de hit! Point for the red! Reloading! Heel! Clear! Cover me! Reloading! Cover me! Não pegou ele! Target down! Ai! Reloading! Reloading! Cover me! Expired! Reloading! Cover me! Reloading! Cover me! Reloading! Não pegou ele! Olha lá mano, olha a estrela, olha o deslizagem dessa deslizagem Tore a sinal! Cover me! Reloading! Cover me! Fire! Não, 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 não... A principal foi feita em seguida. COVER ME! RELOADING! COVER ME! DEAD! ALARMAR! EXPIRE! RELOADING! COVER ME! RELOADING! 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 NICE SHOT! RELOADING! 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 BLUE TEAM VICTORY! Tchau, tchau.